Em nome de GD Reproduções, Gil Susson, o homem do PA, isso é a pegada da farra, falando de amor Falei de amor, você não entendeu, e até brincou, mas quem chorou fui eu Pena que pra você era só diversão, uma noite qualquer jogou de sedução Eu me entreguei, entrei de coração, e mal sabia eu que ali morava a dor Fui dar amor a quem não deu valor, por isso eu tô nessa situação Fui dar amor a quem não deu valor, por isso eu tô nessa situação Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar, ligando pra ela voltar Desculpa aí, garçom, aumenta mais o som, essa moda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar, ligando pra ela voltar Desculpa aí, garçom, aumenta mais o som, essa moda me faz lembrar E no final desse filme eu já sei, ela não vai voltar Falei de amor, você não entendeu Falei de amor, você não entendeu, e até brincou, mas quem chorou fui eu Pena que pra você era só diversão, uma noite qualquer jogou de sedução Eu me entreguei, entrei de coração, e mal sabia eu que ali morava a dor Fui dar amor a quem não deu valor, por isso eu tô nessa situação Fui dar amor a quem não deu valor, por isso eu tô nessa situação Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar, ligando pra ela voltar Desculpa aí, garçom, aumenta mais o som, essa moda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar, ligando pra ela voltar Desculpa aí, garçom, aumenta mais o som, essa moda me faz lembrar E no final desse filme eu já sei, ela não vai voltar E chama na pressão, vai, vai Isso é a pegada da farra falando de amor, papai Tamo junto, hein Chama na pressão Paredão amostrado, tamo junto, hein papai Paredinha pai e filho, pobre cabuloso, daquele jeito E aqui é isso papai Pegada da farra daquele jeito pra você curtir Fala comigo GDR Produções J.F. Evento Tchum É pra bater no paredão Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar calejo Tô me amando mais Dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da minha vida Ou se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Beijar Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Beijar Esse tempo de correr atrás já passou Esse coraçãozinho aqui de tanto apanhar calejo Tô me amando mas dei a volta por cima Agora sou o grande amor da minha vida Ou se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha Beijar ou se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha Beijar ou se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha Beijar ou se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento? Eu quero cachorrada Nada acontece certinha, mas eu gosto Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento? Eu quero cachorrada Nada acontece certinha, mas eu gosto é das erradas Eu sou da putaria, não tô valendo nada Simbora, vai! Fala comigo, GDR Produções É daquele jeito A, 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 A Vem! Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento? Eu quero cachorrada Nada acontece certinha, mas eu gosto Vem! Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, eu quero cachorrada Nada contai certinha, mas eu gosto é dado errado É pressão no coração, papai! Fala comigo, J.F. Evento! Família Pereira é daquele jeito Tchum! Avisa aí que a pegada da farra atualizou, papai! Chama assim, ó Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto O seu beijo O seu fogo Eu tenho toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio Olha onde eu estou de novo Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu senta com carinha de neném Porque tu senta com carinha de neném Tom e swing Tom e swing, vem! A aredão amostrado Tamo junto, papai! Estourou, estourou! A aredinha, papai, filho A aredão vigarista Céu, tia de luxo! Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto O seu beijo O seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio Olha onde eu estou de novo Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném Porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném Porque tu senta com carinha de neném Tom e swing, vem! É pra tocar no paredão, papai! Céu, tia de luxo! Daquele jeito Varedão ousado Dedeca Poetinho Tchum! Fala comigo, Maga Produções CGDR Produções Gil Susson O Homem do P.A. Eu disse vai Vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha Esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando o seu toque passar Quando a ressaca de saudade Implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que iria ser assim Tu pode me evitar Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo o dom, 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 fazendo o dom, 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 fazendo o dom, 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 vai Tem que respeitar a família Pereira, hein? Chama na pressão, vai Era um dia de reproduções, eu sou soma do preá Eu disse vai, vai achando que não vai doer, que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o seu toque passar, quando a ressaca de saudade ir por lá por mim Só não esquece que eu te avisei, queria ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar, coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo o dom, 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 fazendo o dom, 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 tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar, coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo o dom, 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 fazendo o dom, 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 fazendo o dom, 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 vai Tem que respeitar, dedeca poety, tamo junto Isso é a pegada da barra, atualiza aí